O melhor pai do mundo? Não. Não. Poxa, filho. Eu sou filho. Isso é falso. Quem é o melhor pai do mundo? Não, quem é o melhor pai do mundo? Quem é o melhor pai do mundo? Não. Quem é o melhor pai do mundo? Quem é o melhor pai do mundo? Sou eu. O que é isso, filho? Tá chorando? Toma aqui. Seu safado. Tá chorando? Então olha aqui pro telefone. Olha pra câmera de mamãe. Como é que eu faço quando eu tô chateado? Como que é? É assim? Não, é assim, ó. Eu tô indo embora. Papai faz isso? E aí